Beleza, eu gosto de anotar mais ou menos o andamento da música. Qual foi a forma que eu aprendi de saber o andamento da música sem ter nenhuma referência? É listar umas músicas que você consegue lembrar bem rápido mesmo, as músicas já estão bem impregnadas na sua mente, e saber mais ou menos o andamento original dela. Eu vou deixar a lista das músicas que eu tenho aqui, mas é legal vocês fazerem sua própria lista. Vou dar um exemplo clássico, aquela música Stay Alive. Ela está em 100 BPM. E essa música aqui, como vocês podem ver, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Essa música tem 160 BPM, porque eu já conheço essa música que está na lista. E aí E aí E aí E aí E aí E aí